O Wesley C.D. de Mila gravando tudo G.S.A. Digital No canção de Jean Farrand Com João Eu venho fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o rabitão Enquanto eu aperto o pini O Lourdes é longo Pode postar aquele vídeozinho Então se prepara Vem fazendo assim Vem fazendo assim Faz a folha Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a folha Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a folha Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a folha Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Isso aqui é pra do piseiro Eu venho fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabitão enquanto eu aperto o vim Melhores amigos podem postar aquele vintuzinho Então se prepara, vem fazendo assim Vem fazendo assim Faz amor, olha o flash que eu tô gravando, vou te pagando Faz amor, olha o flash que eu tô gravando, vou te pagando Faz amor, olha o flash que eu tô gravando, vou te pagando Wesley, CD de milagres, fomos juntos Só que é Fábio Cruzeiro Pra voltar até que nós tamo junto Pra voltar a cerveja Estourou Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem descendo e vem jogando Vem quicando com pressão Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem descendo e vem quicando Vem com pressão Eita menino, menino Vem descendo de milagre Sá que é nosso, hein? Fábio Cruzeiro Já joguei água no terreiro Regulei o paredão Já tá cheio de novinha Descendo com o rabotão O terreiro já tá lotado Piseiro vai ser pressão Vai descendo e vai jogando Com o rabotão Já joguei água no terreiro Regulei o paredão Já tá cheio de novinha Descendo com o rabotão O terreiro já tá lotado Piseiro vai ser pressão E vai descendo e vai jogando Com o rabotão Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem descendo, vem quicando Vem quicando com pressão Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabitão Vem descendo e vem jogando Vem quicando com pressão Você desce o rabitão Joga, joga o rabitão Vem descendo e vem jogando Vem quicando com pressão Você desce o rabitão Joga, joga o rabitão Vem descendo e vem quicando Vem jogando com pressão Chega pra cá meu parceiro Edinaldo Magnata Tamo junto E aí meu parceiro Douglas do Piseiro É farra do Piseiro Já joguei água no terreiro Regulei o paredão Já tá cheio de novinha Descendo com o rabitão O Piseiro tá lotado O Piseiro vai ser pressão Vai descendo e vai jogando Descendo com o rabitão Já joguei água no terreiro Regulei o paredão Já tá cheio de novinha Descendo com o rabitão O terreiro já tá lotado O Piseiro vai ser pressão Descendo e joga Vem assim Vem descendo e vem jogando Vem quicando com pressão Desce, desce o rabitão Joga, joga o rabitão E desce, desce o rabitão Joga, joga o rabitão Vem jogando e vem descendo E vem quicando com pressão E joga, joga o rabitão Desce, desce o rabitão E vem jogando com pressão Estouro Wesley CD Ednaldo Magnata Farra do Piseiro 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 Hoje eu me machuquei, pra ver eu saindo eu sinto dor A ferida meio aberta fui vestir e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existiu amor Alguém mesmo, quando sempre comigo, palavras ao vento foi Foi amor, eu sei que foi amor, perdi muito pra você ficar Mas sabia, naquela amor, já era tarde pra embora Foi amor, eu sei que foi amor, perdi muito pra você ficar Mas sabia, naquela porta, já era tarde pra embora Se foi porque quis, que tem motivo pra não ir Sei que isso vai passar, mas hoje não Hoje eu me machuquei, pra ver eu saindo eu sinto dor A ferida meio aberta fui vestir e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existiu amor Alguém mesmo, quando sempre comigo, palavras ao vento foi Foi amor, eu sei que foi amor, perdi muito pra você ficar Mas já viu, naquela porta, já era tarde pra embora Foi amor, eu sei que foi amor, perdi muito pra você ficar Mas já viu, naquela porta, já era tarde pra embora Se foi porque quis, que tem motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje não Eita, menino, saque a fada do pincelou Juntamente com meu parceiro Samuel Ostentação Tchau, menino Tchau, menino Éramos um casal que todo mundo invejava Mandava mensagem e toda hora me ligava Vinha o centro pra cá, não sei o que ia acontecer Traz com o trombis, aí o nosso amor morreu Ela trocou o nosso amor pra viver na par Com suas amigas, dando virote na balada Ela trocou o nosso amor por uma direção Essa menina não tem coração Essa menina não tem coração Oh, Thaís, desce da bisse, você tô soprendo, vem me fazer feliz Oh, Thaís, volta pra cá Já estou com saudade, vem pra gente se amar Oh, Thaís, desce da bisse, você tô soprendo, vem me fazer feliz Oh, Thaís, volta pra cá Já estou com saudade, vem pra gente se amar Pra cantar comigo eu chamo meu parceiro Jean Farra Chega pra cá, menino E ela com seu casal todo mundo invejava E mandava mensagens toda hora, me ligava Tinha um centro pra cá, não sei o que ia acontecer E aí escuprou o trombis, aí o nosso amor morreu E ela trocou o nosso amor pra viver na par Com as suas amigas, dando virote na balada E ela trocou o nosso amor por uma direção Essa menina não tem coração Essa menina não tem coração Oh, Thaís, desce da bisse, você tá soprendo, vem me fazer feliz Oh, Thaís, volta pra cá Já estou com saudade, vem pra gente se amar Oh, Thaís, desce da bisse, você tá soprendo, vem me fazer feliz Oh, Thaís, volta pra cá Já estou com saudade, vem pra gente se amar Oh, Thaís, desce da bisse, você tá soprendo, vem me fazer feliz Oh, Thaís, desce da bisse, você tá soprendo, vem me fazer feliz Oh, Thaís, desce da bisse, você tá soprendo, vem me fazer feliz Cabaré, vem pro cabo, quer esquecer que eu ex-mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré E aí ó, e aqui assim, o rei da surda é poderoso Aí garçom, mais um andas, melhor o whisky é pra deixar Você é o meu Agora é o melhor lugar pra te esquecer Tô ex-mulher, é o melhor lugar pra te esquecer Tô ex-mulher, é o melhor lugar assim eu venho Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré E aí o esbo, e aqui assim, só rola só O rei da surda é poderoso Aí garçom, traz mais um andas, um andas, um andas O sucesso aí vai gravando as leis cedas de milagres Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga me dá atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga me dá atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vai, abre, tamo junto Vai, só clenso, desce Vai, só mais utilizado Sumou! Chama no pisejo Vem com hoje, pode parar, não vou mostrar o riso dele Eu sou seu, eu vou passar sua cobra, parecia Ela fugiu, desceu, desceu, ela fugiu, desceu Ela fugiu, ela fugiu, desceu, desceu, desceu Ela fugiu, desceu, ela fugiu Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Ela vai hipnotizar na sua checa Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Vai hipnotizar na sua checa Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Vai, vai, hipnotizar na sua checa Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Música Ela vai hipnotizar Na sua checa fatal Vai hipnotizar Na sua checa Ela vai hipnotizar Na sua checa fatal Vai hipnotizar Na sua checa Ela vai hipnotizar Na sua checa fatal Vai hipnotizar Na sua checa Ela vai hipnotizar Na sua checa fatal Vai formiga CDs, vai formiga CDs Estourou o enlendo É o swing, vem Avatar The Class, tamo junto Vai running, vai running Chama Fica de lado ou não se apaixona Toma a rajada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando leva lá pro quarto Vou descontar minha raiva, sou gostosa do cara Gostoso é você de quatro, na minha cama Glitando bota, pedindo soque Botando tudo na ta xoxota Rebole e xota, rebole e xota Gostoso é você de quatro, na minha cama Glitando bota, pedindo soque Botando tudo na ta xoxota Rebole e xota, rebole e xota Fica de lado, não se apaixona Toma a rajada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando leva lá pro quarto Vou descontar minha raiva, sou gostosa do caralho Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota Ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota Ah, deixou no parelhão A pressão aí, minha carreta fritou Vai ser totói, nós mesmo no parelhão Isso é a farra do piseiro Vai! Vai! A pressão aí, ó O L-C-2 É pra tocar nos paradões Safado piseiro E tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar Tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Faz ideia, porra O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tô louca de lança Chama, porra Que minha bunda balança Tô louca de lança Chama assim, ó Que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Fala Tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei um amigo e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar Tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei um amigo e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Faz ideia, porra O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tô louca de lança? Chama, porra Que me abunda a balança, tô louca de lança Chama assim, ó, que me abunda a balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Fala Chama, essa é a farra do piseiro Pra tocar nos quadradores Meu parceiro é Vinaldo Magnata Pra gente misturar A pressão aí, ó, sucesso Vitor Meira Confio Chegou o fim de semana e vai rolar com o chão Barate o cara, sendo na frente do paredão Elas pagam de santinha, mas adoro acertada Toma gostosa Toma a tapa da cara Toma a tapa da cara Toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é poucas parada Vem fazendo a posição, é poucas parada O Samuel é ruim, mas é poucas parada O Samuel é ruim, mas é poucas parada Toma a tapa da cara Toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é poucas parada Vem fazendo a posição, é poucas parada Parada o fim, o LCD, esse é a farra do piseiro Pra tocar nos paredões Chegou o fim de semana e vai rolar com o chão Barate o cara, sendo na frente do paredão Elas pagam de santinha, mas adoro acertada Toma gostosa Toma a tapa da cara Toma a tapa da cara Toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é poucas parada É poucas parada Vem fazendo a posição, é poucas parada O Samuel é ruim, mas 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 é poucas parada Toma a tapa da cara Toma a tapa da cara Toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é poucas parada Vem fazendo a posição, é poucas parada Eita menino, meu parceiro Rafael Bora jogar o Senna, vai lázão Esse é a paluca, jeito pra tocar os paredões Azeano no corte, repressão Viver o paredão, bairro e rio Olha a cor de bebê, cego, te cana na boca Amor de rapariga dormindo, tudo sem rosto Monte de garrafa, seca a mensagem a todo instante Agora que eu lembrei, o que eu aprontei Mandei foto pra isso, fazendo amor com mais de três Levei ter de fumar, uma carteira de uma vez Peguei a bunda de jeito, hoje até lá falou O sexto foi desse jeito, imagina o sábado Sábado, sábado, sábado O paco depois do Senhor, teve seu talento onde vai ter No sábado, sábado O paco depois do Senhor, teve seu talento onde vai ter No sábado, sábado O paco depois do Senhor, teve seu talento onde vai ter Rói a cor de bebê, cego, te cana na boca Amor de rapariga dormindo, tudo sem roupa Monte de garrafa, seca a mensagem a todo instante Agora que eu lembrei, o que eu aprontei Mandei foto pra isso, fazendo amor com mais de três Levei ter de fumar, uma carteira de uma vez Peguei a bunda de jeito, hoje até lá falou O sexto foi desse jeito, imagina o sábado Sábado, sábado Pra tocar os paredões Meu parante é trevido, meu parceiro rodando Tomei que pôr dentro do prato, meu parceiro é na ponteira É pração O FCD Explodiu Vem pra menino O FCD Pizarra de boi aqui Meu parceiro é feio, vai feio, vai feio, vai feio Fim de semana terminou, desmantelo foi grande Mais de três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu botei paparreal A festa aqui Fim de semana terminou, desmantelo foi grande Mais de três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu botei paparreal A festa aqui, assim ó Olha, convidei as meninas, foi pra bezerro novo Peguei meu paredão, sei que é segunda-feira Mas o FCD não tem hora pra acabar Já mandei o convite pra não via Chegou a segunda-feira, eu botei paparreal Jogos na segunda-feira, eu botei paparreal De novo também tá Jogos na segunda-feira, eu botei paparreal Segunda trama e teve uma da localização Segundo o LSE Chamou, tu é o GCD Se é o melhor, meu parceiro Rabando corte, Adriano do corte Meu parceiro Rafael, meu parceiro Jolucera, vai lá só, é isso Se for no pincelou Fim de semana terminou Desmantelo foi grande Mas em três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira Eu voltei pra praia A festa aqui Fim de semana terminou Desmantelo foi grande Mas em três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira Eu voltei pra praia A festa aqui Assim ó Foi a convida e as meninas Por pra beber no Peguei meu paredão Sei que é a segunda do povo Faz o piseiro Não tem hora pra acabar Já mandei meu convite Para ouvir Ah, 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 ah Tô na segunda-feira E piseiro no paredão na via Ficando a bunda e piseiro no rabetão Segunda até MT, vou mandar localização Segundo elas ficando Esse bate, ó Na segunda até MT E piseiro no paredão na via Ficando a bunda e piseiro no rabetão Segunda até MT, vou mandar localização Segundo elas ficando Esse bate, ó Paredão, DT Ai, meu filho Meu pai, você foi só ele Ficando a bunda e piseiro Ficando a bunda e piseiro Ficando a bunda e piseiro A pressão ali, ó Estourou no fim O SBCD Pra matar CDLs Chama Ei, 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 ei O Cé Sanderson cantou O LCDs Pau, meu filho Senhor Aqui eu encontro com a novinha Dessa vez se o nome ilude Vou comer tua xereca dentro da minha raluta Não fica excitada, vou dizer como vai ser Retame de novinha O que você vai querer? Retame de novinha Vou pôr como um Vou botar compressão São a butadão Vou botar compressão São a butadão Bota compressão Só botadão Vou botar compressão Bota compressão Só botadão O Paz é o Mineiro Mas eu encontro, caralhinha, dessa vez tu não me ilude Vou comendo a xerexa dentro da minha alude Não fico excitada, vou dizer como vai ser Então me diz novinha, o que você vai querer? Então me diz novinha, o que você vai querer? O que você vai querer? É só botadão, ou bota a compressão Só botadão, ou bota a compressão Só botadão, ou bota a compressão É pra tocar os paredores Equipe espangual, vai Brasil É pra tocar os paredores Meu chapa do palho, atrevido, é Palho robozinho Paredinho sling Cê tá fazendeiro, que os prebórios tem dinheiro Que que é fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Cê tá fazendeiro, que os prebórios tem dinheiro Que que é fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro O Ed de CD É o maior rock Chama na pressão Meu parceiro pauzinho Ela passou na minha rua Que corpinho mais bonito Parece meu violão Passei de cavalo Ela nem me olhou Só queria um prebói Me ajuda por favor Fazer o compresadinho E a vida me orou Enche minha fazenda Tô rico, amor Cê tá fazendeiro, que os prebórios têm dinheiro Que que é fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Fala meu filho Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Passei de cavalo, ela nem me olhou Só queria um freboi, me ajuda por favor Mas eu comprei um jardim e a vida melhorou Vesti minha fazenda, tô rico meu amor Sê-tivo fazendeiro, que os prebois ali é dinheiro Que quer fazendeiro, nós deve, fuma para ele Sê-tivo fazendeiro, que os prebois ali é dinheiro Sê-tivo fazendeiro, nós deve, fuma para ele Tá aí, o Wesley C.D. é o melhor Meu parceiro Rafael, vai João Lucena Vai, Leozão Tá pro Edivulgação, João Nome Meu parceiro Alisson Chama no Cruzeiro Vai Vem, Leozão